Você quer saber o porquê que você deveria contratar um paisagista para fazer seu jardim? Nesse vídeo eu vou falar alguns aspectos do processo criativo, explicar a importância da profissão e de quando você deve contratar um paisagista. E por que eu vou fazer isso? Porque eu sou um paisagista. Mas também porque eu vejo que algumas pessoas não entendem o que a gente faz na profissão. E é por isso que eu vou explicar aqui. E pra tu que curte esse universo, vai rolar a vinheta agora e é o tempo de você se inscrever aqui no canal, que semanalmente tá saindo vídeo aí sobre paisagismo e jardinagem. Se você tá sentindo dores no coração, umas pontadas sinistras na cabeça, umas dores insuportáveis na coluna, o que você deve fazer? Alternativa A, pedir uma consulta pra sua amiga que assiste Grey's Anatomy. Alternativa B, pedir um remedinho pro atendente da farmácia. Ou alternativa C, consultar um especialista na área. É óbvio que você vai querer uma opinião técnica de alguém que estudou bastante sobre esse assunto. Mas por acaso você tem tipo só um nariz entupido ou uma dorzinha de cabeça leve? Você acha que você precisa marcar uma consulta com o melhor neurologista do planeta? Essa lógica se aplica a outras profissões. Saca só. Se você quer só colocar algumas plantinhas dentro de alguns vasos, ou compor um canteiro de um metro quadrado, ou simplesmente escolher plantas pra dentro de casa, você pode consultar um vendedor de garden center ou um jardineiro sem problemas. Agora família, se você quer construir um espaço, por menor que seja, uma área de descanso pro fim do dia, uma área que traga uma sensação diferente pro espaço, que inspire criatividade, ou um jardim com estilo específico, ou com algum sistema que faça um reaproveitamento de água, ou qualquer espaço que agregue mais valor do que simplesmente ter alguma vegetação espalhada, aí o ideal é você consultar um especialista. E nada contra os profissionais que criam e executam jardins baseados em experiências que adquiriram na prática da execução e manutenção do dia a dia. Mas pra mim, essa experiência, ela é só uma parte daquilo que você precisa ter na concepção de um jardim. Só pra exemplificar isso, voltando ao exemplo da saúde, eu, por exemplo, tenho uma coluna bichada, já tem um tempo. E eu tenho experiência com algumas técnicas de fisioterapia, já fiz fisioterapia, RPG, hidroterapia, inclusive eu ensino alguns alongamentos e alguns exercícios quando alguém vem reclamar de dor pra mim. Mas tu acha que eu posso já botar uma plaquinha ali na minha porta e começar a fazer atendimento fisioterapêutico aqui e começar a estralar as costas de todo mundo? Tá, que é um exemplo bem tosco, né? Mas só pra dizer que a experiência, ela é só uma parte do que você precisa pra executar um serviço. E o mesmo se aplica à execução de um espaço externo, seja ele um jardim ou um espaço que tenha outras funções também. Mas vamos lá, quais são os conhecimentos, então, que diferencia um paisagista das outras profissões? Inclusive, já tem alguns vídeos que eu falei aqui sobre, por exemplo, o que é paisagismo ou algumas das funções do paisagismo ou como que você faz pra ingressar na carreira de paisagística. No final desse vídeo, procura uma playlist que eu fiz aqui, chamada Paisagismo para Iniciantes. Vai ter muito conteúdo massa lá. Mas vamos lá, aqui estão algumas das áreas que o paisagista tem que ter determinado nível de conhecimento. Botânica. É importante conhecer a morfologia das espécies, características gerais e de que forma que ela interage com o meio ambiente. Na verdade, a botânica, ela é um braço da biologia, que é uma outra matéria que a gente precisa ter conhecimento, pra entender mais sobre os seres vivos em geral, como eles se relacionam e como que isso pode interferir ali no dia a dia do seu jardim. Que é uma arte onde a gente trabalha com diversos seres vivos, não somente as plantas. A arquitetura e todas as vertentes da arquitetura que envolve desde a concepção do projeto, a análises técnicas, funcionais, bioclimáticas, copresenciais e sustentabilidade, a percepção daquilo que seu cliente precisa, a antecipação de problemas e a resolução deles, conhecimento de estilos e aplicação correta de materiais e de composições, aspectos da engenharia, na construção e especificação de elementos construídos, estruturas ou qualquer edificação, até mesmo na questão do movimento de terra, a agronomia, pra gente entender os diferentes tipos de solo, nas suas características químicas, biológicas, entre outras, e também formas de cultivo, manejo em geral, além de desenhos técnicos e representações, características e princípios do design, geologia, história, sociologia, psicologia, entre outras habilidades secundárias, administrativas, de gestão, de marketing, que você precisa desenvolver ao longo da carreira pra manter o escritório funcionando e próspero. E todos esses conhecimentos são aplicados num projeto paisagístico. Não é só saber qual planta vai na sombra, ou que vai no sol, ou o tanto de água que você tem que dar pra aquela planta, ou qual planta combina com qual, ou se você coloca grama ou pedra. Por exemplo, quando alguém quer plantar uma palmeira, não é só escolher uma palmeira. É saber se o solo é adequado, se não existe tubulação passando por baixo, se existe espaço suficiente pro crescimento e desenvolvimento da planta. É saber se o estilo da palmeira tá de acordo com o estilo da arquitetura, do entorno, do próprio jardim, se a estipe e as folhas vão tapar de forma indevida alguma vista, se o clima da região e a posição da espécie com relação ao percurso do sol é adequado, se a espécie é a ideal pra criar o efeito que você quer dar no jardim, e entre outras variáveis que devem ser analisadas pra dizer se a palmeira é a sua melhor opção. Então não é só escolher plantinha, não é só um desenhinho. Na real, é uma obra de arte que trabalha com seres vivos, elementos que nascem e que morrem. Talvez a única obra de arte que leve em consideração os cinco sentidos do ser humano. Por esses motivos, você deveria contratar um paisagista. Porque quando você entra no espaço e ele te dá uma sensação que você mal consegue explicar, é porque antes, algum profissional, o Felipe, pensou cada detalhe e arquitetou aquele espaço pra que quando um usuário entrasse ali, ele tivesse essas experiências e essas sensações inesquecíveis. Então ser paisagista é sobre criar experiências únicas pros usuários daquele espaço. Então não é simplesmente sobre criar espaços esteticamente bonitos. É sobre lugares inexplicáveis, inesquecíveis e sensações que as pessoas podem desfrutar mesmo sem saber o porquê. É por isso que você deveria contratar um paisagista. Família, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a profissão. Se você curte esse universo de paisagismo e jardinagem, não deixe de se inscrever no nosso canal. Deixe também aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas ideias. Se liga também no nosso Instagram. Tô postando de vez em quando lá alguma coisinha relacionada ao tema. Espero vocês na próxima semana. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu.